Pode ser uma dor de dente, uma dor de cabeça ou até dúvidas sobre o tratamento do câncer. E lá vai a consulta ao Google. Entra no Dr. Google, digita lá a palavra, o nome do remédio, o nome da doença e acessa inúmeros, incontáveis sites. Faz com que você tenha acesso a informações que antes do tempo da internet você não tinha. Mas tem um outro problema que é qual? Nem toda informação é confiável, nem toda informação é atual e nem toda informação é compreensível. Geralmente os pesquisadores colocam palavras técnicas e essas palavras não estão legíveis, a gente não consegue entender. Preocupada com informações desencontradas e incompreensíveis, a Escola Nacional de Saúde Pública criou um selo para garantir que as informações sobre saúde disponíveis na internet sejam de qualidade. Essa informação que não tem a qualidade, que não é fidedigna, pode prejudicar o tratamento. Seja nos sites, nas redes sociais ou nos blogs. Se o selo aparece, o leitor internauta pode ficar sossegado. O conteúdo é confiável. Quem recebeu o selo de qualidade da informação em saúde na internet foi o blog Tuberculose Circulando Informação, vinculado ao Ministério da Saúde. Na plataforma, é possível saber os sintomas da doença e como ela é transmitida. E o melhor é que o internauta tenha segurança de que as informações são confiáveis. Disponibilizar uma informação de qualidade, no sentido da população ter conhecimento sobre os sintomas da doença, sobre as questões do tratamento também. Todo o conteúdo passou por uma avaliação com vários critérios. O critério técnico, que tem a ver com a fonte da informação, com a origem do próprio site. O critério da abrangência, que tem a ver com o escopo da informação. No caso da tuberculose, se entra desde a prevenção até o tratamento. O critério da interatividade, se tem maneira de se comunicar entre o site e o usuário. O critério da legibilidade, para ver se você entende o que está escrito. E o critério da acurácia, para ver se a informação está correta. Agora, qualquer coisa sobre saúde, eu procuro um site que tenha informação. Se o site for correto, ajuda sim.